Bom, vamos nessa aqui, porque a gente tem que dar umas notícias aí de Robrocles, né? Vamos nessa. Então já faz aí o que eu sempre vou te pedir, porque eu preciso da sua ajuda. Se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like nesse vídeo, porque você vai estar me ajudando bastante, beleza? Totalmente de graça. Você pode me apoiar totalmente de graça. Então só faz daí, porque eu preciso da sua ajuda pra gente chegar a 30 mil inscritos até o final do ano, hein? E daí você vai ter uma semana de sorte. Confia, confia, confia. Bom, eu tava navegando aí pelo Twitter e pelo YouTube, e daí eu me deparo com a seguinte notícia. Vamos lá, ó. Notícias aqui, né? O criador de conteúdo e clickbaiter, RobloxLover69, teve sua conta do YouTuber encerrada. Basicamente o cara aí foi banido do YouTube, porque segundo aqui a notícia, né? Ele fazia clickbait, né? Aqui, ó. Clickbaiter. E falou que a conta dele foi encerrada do YouTube. Eu comecei a dar uma boa procurada, porque eu não sabia quem era ele. E daí eu achei um canal que fazia re-uploads de vídeos dele. Então a gente vai dar uma conferida aqui massa também. E obviamente, né? Eu vou dar a minha opinião aí, como sempre. E deixar bem claro aqui, ó. O cara já era bem conhecido lá na gringa, né? Aqui tem um vídeo falando, ó. O pior canal do mundo de Roblox no YouTube, né? Tem mais vídeos aqui pra baixo. Vamos dar uma boa olhada aqui, ó. O maior clickbaiter de Roblox está de volta. RobloxLover69. Ou seja, ele já tinha sido banido antes e voltou para o YouTube, né? Então, caralho, o cara aí é bem amado pela comunidade de Roblox lá fora. Bom, ele é gringo, então eu achei esse canal aqui que fazia re-uploads dos vídeos dele. Que é RobloxLover69 Reuploads. Então vamos clicar aqui e dar uma conferida massa, né? Este lugar secreto permite você duplicar qualquer animal de estimação no Adopt Me, né? Então é fake, né? É fake. Não tem como você duplicar animal de estimação em nenhum lugar secreto do Adopt Me. É fake, é fake. Mas bora lá, vamos continuar vendo aqui alguns vídeos. As Kim Kardashian jogam Adopt Me pela primeira vez. Então, será que é verdade? Será que é verdade? Não, vamos conferir esse vídeo aqui, né? Não sabe se é verdade? Vamos dar uma conferida. Bom, esse aqui é o título, né? Mas vocês viram a Thumb, né? Vocês lembram como era a Thumb, né? Mas o jogo é basicamente só um personagem que ilustra. Mas, tipo, não tem nada, entendeu? Não tem nada a ver com o título. Não tem nada a ver com a Thumb também. Vamos ver a Thumb de novo? Bora, bora, bora ver, bora ver. Essa daqui é a Thumb, né? A gente vê aqui ela, beleza. Aqui, ok. E o jogo aqui rolando. Tipo assim, aí beleza, né? A gente clicou no vídeo. E daí o resultado do vídeo foi basicamente isso daqui. Ou seja, não tem nada a ver com o que a gente pesquisou. Não é, mas acontece, acontece. Quem nunca fez isso, né? Beleza, vamos ver outro vídeo. Esse daqui é maravilhoso. Se liga nisso aqui, ó. O Builderman acidentalmente me enviou uma mensagem com a sua senha do Roblox. Vamos dar uma olhada aqui, né? Obviamente, vamos clicar aqui. Ok, gente. A gente já tá dando uma olhada aqui, né? Basicamente, ele tá mostrando livro, etc. Vamos dar uma avançadinha aqui, né? Tem um boneco que ele tá mostrando, ok, né? É o seguinte, aí ele tá mostrando uma conversa aqui falando, ó. Builderman, é totalmente verdade, né? Ele tá aqui, ele vem e fala aqui mais ou menos. Ó, olha que insano, olha que insano aqui ele falando, ó. Então, né, eu dei um zoom aqui pra vocês. Ele vem e fala o seguinte, ó. Você gostou do que eu mandei no seu pacote? Aí ele vem e fala. Eu vou te assombrar até a sua morte por você ter hackeado a minha conta. Nossa, aí o Builderman tá pistola. O Builderman está totalmente pistola. Hackeou a conta dele. Ele podia simplesmente recuperar a conta? Podia, mas daí ele mandou um monte de pacote pra casa do garoto, né? Ou da garota, não sei. E daí ele chegou e falou o seguinte, ó. Toma aí, vou te assombrar até o resto da vida. E vou ficar te mandando um pacote pra sua casa, beleza? Vamos continuar vendo essa pérola aqui, né? Porque é muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos continuar vendo aqui. Obviamente, né? Ele tá falando aqui, entendeu? Ele tá falando ali. Bonitinho, tá mostrando. Vamos dar uma avançada, né? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos dar uma olhada ali. Aqui, porque o conteúdo... Ele só vai falando isso. É sério isso? É sério. É sério. O resto do vídeo. Ele ficou... Ficou... Ficou 4 minutos quase. 3, 3 pra 4 minutos. Só mostrando essa mensagem aqui e falando coisas. Vamos continuar, né? Vamos continuar, beleza. Aqui, ele vai colocar ali o login e a senha do Builderman. Ele vai colocar. Ele vai entrar. Ele vai logar na conta do Builderman. Agora, ele vai logar. Não, não tem como ser fake, né? Ele tá logando. E beleza. Ele vai continuar enrolando aqui, conversando. E conversando. E conversando mais. E daí, ele finalmente... Ele finalmente... Exato. Não, vamos parar e vamos dar uma analisada. Pera aí, pera aí. Não é assim também, né? Vocês estão vendo aqui no cantinho? Eu vou estar dando zoom na edição. Vocês estão vendo ali, ó. Tá falando ali, ó. 900 milhões mais de Robux. É com certeza a verdade, né? Com certeza. É com certeza a verdade. Beleza. Ele faz total sentido, obviamente, né? Porque, tipo, é o Builderman. É óbvio que faz sentido. Ele podia ter dado no inspecionar. Podia, mas faz sentido. Ele não tá mentindo. Ele tá mostrando ali a quantidade de Robux. E daí, né? Ele tá mostrando aqui, ó. Girando e tal. É com certeza o Builderman. Ele podia ter feito o inspecionar. Podia. Eu fiz um vídeo ensinando como virar o Builderman no Roblox. E o Roblox no Roblox. Fiz, mas não tem nada a ver. Ele tá provando, né? Ele tá provando aqui que é o Builderman. E ele ficou falando isso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar. Ele ficou falando disso exatamente o tempão. E ele só arrasta disso. Ele ficou daqui dois minutos só aqui, gente. Não mostrando mais nada. Beleza? Eu vou dar um clique aqui. E é isso. Acabou. Acabou por aí, entendeu? Então é isso, né? O cara foi banido. Ele já não era bem conhecido aí na comunidade de Robroco, né? Beleza? Nos gringos aí já não queria a volta dele. E agora eles não queriam mais de novo. Então é isso, né? Então foi isso. Comenta aqui o que você achou. Valeu. Falou. Fui. Até mais e tchau.